César Cidade Dias 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 César César Cой Dias César César Cady Dias E por isso, acho que o Grêmio faz muito bem em ter todo esse cuidado neste momento. Por fim, queria chamar a atenção de vocês de uma entrevista. Eu vou botar aqui na descrição uma entrevista do Beto Carvalho, nosso executivo de marketing, para o site português staronline.pt. Por que eu chamo a atenção? O Grêmio é um case de sucesso na área do marketing. E Beto Carvalho é a grande figura, o grande cabeça dessa organização. E a entrevista é muito legal, gente. É muito legal. Muito legal mesmo. Conta questões pessoais dele, dificuldades dele, mas conta também como ele agregou futebol e como ele fez evoluir uma área que é muito complexa e muito difícil. Portanto, acho muito interessante vocês leiam essa entrevista para o site português, e entendam também o valor do nosso profissional, do nosso homem de marketing, do nosso executivo, que de fato, de fato, é diferenciado. Não é à toa que ele ganha prêmio de manhã, de tarde, de noite aí. Ele é cracaço mesmo. E a gente tem que valorizar. Eu tenho algumas, e estou com algumas críticas, a forma como o Grêmio tem que ser comunicado no campo do departamento de futebol profissional. Tenho sim, mas com relação ao trabalho executivo do marketing do Grêmio, eu fecho total com o que está acontecendo aqui, porque de fato o Grêmio tem números muito bons. E isso passa obrigatoriamente por isso aqui, por esse trabalho. Então não deixem de ler, está aqui na descrição. Vale a pena. É bem legal, bem legal mesmo. E vocês vão conhecer um pouco mais do homem que está fazendo aí muita coisa pelo Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. César Cidade Dias.